No domingo da apuração, junte-se a mim, a equipe do meio e participe do nosso especial Eleições 2022. O evento vai ser aqui em casa, onde estamos preparando uma live exclusiva para acompanhar a apuração dos votos no primeiro turno. Vão estar comigo Marilis Pereira Jorge, Flávia Tavares e Christian Lynch. Também vamos contar com o nosso novo time de jornalismo em Brasília, trazendo as últimas notícias diretamente do Tribunal Superior Eleitoral. Os nossos repórteres espalhados pelo Brasil também vão fazer participações especiais. Então, quer acompanhar tudo ao vivo com a gente aqui no próximo domingo? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a notificação quando a gente começar. E nos vemos lá.